100 anos de Luiz Gonzaga, em 2012, estamos aqui na França, onde está sendo gravado um disco com o grupo Occitane, La Talvera, e uma faixa especial, Asa Branca, do grande mestre do forró Luiz Gonzaga, vai ser gravado em duas línguas, português e occitano. André Julião. A CIDADE NO BRASIL Bom, daqui Por exemplo, daqui Ça va? Sous-titrage ST' 501 Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação?